Quando sento na mesa, pego logo uma broa pra tomar meu café O copo é bem alto, esvazio o bolo e eu adoro café Olha esse bolo, tem uma calda bem brilhante, meu chocolate preferido é o diamante Eu quero leite em pó Eu gosto muito de comer coxinha, de frango crocante e muito quentinha E agora eu vou fazer uma pipoquinha, vou comer até encher a barriguinha Eu quero comer, comer uma batatinha, com um salzinho e um queijinho por cima Tá calor e eu vou comer uma gelatina E o restante eu vou guardar numa caixinha, pra ninguém roubar Quero uma sobremesa, que tal uma canoa de açaí? Alguém quer? Sou feite e quero alto, meu Deus eu tô comendo mais que um chimpanzé Hoje vou provar de todos os refrigerantes E vou misturar pra ver se fica interessante Prefiro um suco em pó Que delícia, mãe, assou uma galinha Comi tudo, ela acertou minha cabecinha Fui comprar pra Júlia uma florzinha Mas eu comi, pois tava com cheiro de pinha Agora quero comer uma bananinha E também chupar uma sete laranjinha Não quero um bombom, eu quero uma caixinha Minha boca ficou bem lambuzadinha A pizza eu vou comer toda inteirinha Mas quando abri só tinha uma fatiazinha Fui pegar refrigerante na cozinha E meu cachorro veio e deu uma roubadinha Ele vai me pagar Ele vai me pagar E aí galera, eu sou o Rodrigo Mota E esse é mais um vídeo aqui do canal Galerinha, se você gostou da paródia Deixa o like e compartilha pra todos os seus amigos Galerinha, deixa aqui embaixo nos comentários A sua comida preferida, viu? De todas essas comidas que eu falei no vídeo Deixa aqui embaixo a sua preferida Hoje eu estou aqui com mais um vídeo com as minhas irmãs Núbia E? Camille Ah, do que é? E esse vídeo vai ficar muito legal Não sei se vocês já conhecem, galera É o desafio do Jelly Betty Eu acho que é isso mesmo que eu falei Não sei se tá certo, mas eu acho que é isso Galerinha, como é esse desafio? São vários feijões Aqui galera, estamos feijões, olha só De várias cores E cada cor, galera, representa um sabor diferente Tipo assim, ó O verde representa meleca de nariz Meleca de nariz Hipera suculenta E assim, galera, temos vários outros sabores E no decorrer do jogo, a gente vai falando pra vocês, beleza? Então, o que que acontece? Nós vamos começar já? Todo mundo tá preparado? Sim Então, nós vamos começar Galera, lembrando vocês que tem gente que passa mal com esse desafio Porque é muito ruim os outros sabores Tem sabor bom, mas os outros sabores são muito ruim, galera Vamos começar? Sim! A Núbia vai escolher uma cor pra gente começar, beleza? Vai lá Branco Branco Galera, o feijão branco pode ser leite estragado ou coco Será qual que a gente vai pegar, né? Vamos lá? O branco é esse Vamos lá, todo mundo Pode escolher Escolhe o... Ai meu Deus, eu não quero pegar o coco Tomara que seja de coco Será o que que é, galera? Nossa, eu tô vendo aqui que o meu tem uns bichinho amarelo Mas vamos ver Vamos lá? Um, dois, três e... Hum... 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 Nossa, que delícia, galera! Hum... Nós pegamos todos bons O seu é bom? O seu? Uhum Nossa, galera! Parece ser de coco O meu também é de coco O meu também Que delícia! Galera, muito bom, muito bom, muito bom Nós pegamos os três bons Eu não sei como isso... Eu não sei como isso aconteceu Eu não sei como que isso aconteceu Mas nós conseguimos pegar os três bons Agora vamos para o próximo Deixa eu escolher Pode escolher o coco O verde Olha só, galera Ela quer o verde Vamos lá Pegando o verde, meu Deus O verde, galera, pode ser... Tomara que eu não seja o podre Uma pêra suculenta Ou um pêra não meleca Só bem meleca de nariz Ou pêra suculenta, galera Que é esse verdinho aqui Tomara que eu tire uma pêra suculenta Pêra suculenta ou meleca de nariz? Vamos ver agora É cu... Cadê o balde? Pega o balde Galera, é muito ruim Nojo Qual que a gente pegou? Meleca de nariz, né? Nossa, galera É cu... Ai, que nojo Nossa, galera Vocês não têm noção É muito ruim, né, Lúbia? É muito ruim, ué? Nossa, galera Vocês não têm noção De como é ruim isso É cu... Agora Eu vou escolher outro sabor Pra ver se a gente tira o gosto ruim da boca, né? E lembrando que a gente tem que escolher o bom Pra tirar o gosto, né? E vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou escolher o laranja Vamos ver O que que tem? O laranja Pode ser o quê, Lúbia? O laranja pode ser vômito Pêssego Peixe morto Ou vitamina de banana com morango Eu vou pegar esse Eu vou pegar esse Eu vou pegar esse Vamos lá Um, dois, três Escolhendo Laranja Vixe, 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 vixe Será o que que tem aqui? Será qual sabor que é? Um, dois, três e... Vamos brindar Vai, brinda Eco Que nojo É o caso Pera aí É peixe morto O meu tá com gosto, peixe morto Eu acho que o meu tá com gosto Que nojo O meu tá com gosto bom Galera, é muito ruim Hum, eu peguei de... Acho que eu peguei de peixe O pior, galera Peixe morto Eu peguei de pêssego Eu achei que tava vindo um gosto ruim Mas não era Um gosto bom Porque eu consegui comer Geralmente o gosto ruim A gente não consegue comer A gente cospe Mas tava muito bom E o meu eu não sei definir Que gosto tinha, galera Eu sei que foi horrível Olha só, galera Sobrando um amarelinho aí Lembrando, galera Que o amarelo é... Ovo podre Ou... Pipoca manteigada Vamos ver agora, galera Qual que a gente tira No Jallin Patty Vai lá Nos feijõezinhos Eu sempre fico por último Olha E a última vez eu ganhei Nossa, mas isso aqui É amarelo, é amarelo Beleza, beleza Vamos lá? Um Dois Três E... Já Ah, meu Deus Que ruim Reco Reco, que nojo Nossa, galera É muito ruim Nossa, galera É muito ruim De novo Quando o dente Que gosto horrível na boca Muito ruim, galera Credo Faz o pra lá Que gosto tinha E o robo podre E o seu? Ah, eu não sei se foi de pipoca manteigada Mas tava ruim Não, não De pipoca manteigada é bom Não, tava ruim Que estranho Galerinha, sobrou esse É o último feijão E parece que ele é branco E tem umas pintinhas de amarelo Mas a gente vai ver agora Quem vai ficar com ele Nós vamos tirar dois ou um Depois vamos tirar e empopar Pra ver quem vai comer, beleza? Vamos lá? Dois ou... Eu ganhei Não me ganhou Vai lá, Camille Ipa? Tá Já Ipa, deu um ipa Rodrigão Eu ganhei Camille, vai comer Vai comer Uhul Ela vai ter que comer Vai lá Tomara que seja ruim Peraí, peraí É o branco, né? Pode ser leite estragado Ou coco Tomara que seja de coco, galera Porque leite estragado Ah De leite estragado Leite estragado Galera, ela se deu mal Novamente É cool Galerinha, se você gostou desse vídeo Deixe seu like, beleza? Um grande abraço a todos vocês Até o próximo vídeo Essa é a... Núbia E essa é a... Camille As duas são minhas irmãs, galera E elas vão estar participando dos próximos vídeos também, beleza? Galerinha, até o próximo vídeo Falou E tchau!